Taça a bola escorada, entrou! Gol! Duton Bensi, largou o goleiro, largou o goleiro Matheus Matias, Thiago Rodrigues largou, veio no rebote, Matheus Friso botou no barbante, Matheus Friso botou no barbante, agora, aos 37, 37 do segundo tempo, é o gol do Tom Bensi, diminuindo a contagem agora! 3, 1...